A série Wandinha é muito parecida com o desenho Hotel Transilvânia. Veja aí as personagens do Hotel Transilvânia, todos eles, fixa eles e agora veja a comparação com Wandinha. Wandinha é a filha do Drácula e a amiga da Wandinha, a Lobinha, é essa filha do lobisomem. A diretora é aquela moça que também é do Hotel Transilvânia, dois ou três. Olha aqui o namorado da Wandinha, muito parecido. E aqui a lobisomem, mãe, é mesmo parecida com a mãe da Lobinha. E o motorista é parecido com o Frankenstein e o lobisomem é mesmo parecido com o pai da Lobinha. Subscreva-se se você também achou essa semelhança.